Já estamos de volta e tem pauta dos moradores do bairro Aeroporto, um bairro que fica na zona norte da capital e por lá eles reclamam do acúmulo de lixo numa das praças, na Praça Leocádio. Essa praça fica bem em frente à Avenida Centenário. Nossa equipe foi até lá ouvir a população e verificar a situação de perto. Teresina é famosa pelos espaços abertos e pelas belas praças espalhadas pela capital. Parte desses locais públicos estão praticamente abandonados, como a Praça Graça Leocádio, localizada na zona norte de Teresina. O mato e o lixo já tomam de conta de todo o espaço, que é dividido entre crianças e idosos que praticam atividade física, e para esse grupo, que há 14 anos se reúne toda segunda-feira para aulas de dança. As condições estão precárias, a praça abandonada, cheia de mato, de lixo, como vocês estão vendo aí. A gente não tem mais banco para sentar, estão tudo coberto pelo lixo, não tem vigia. A praça está totalmente abandonada. O mato já cobriu todos os bancos, como vocês estão vendo ali. Os bancos que não estão quebrados estão cobertos pelo mato, que não tem serviço de limpeza, não tem serviço de segurança, não tem nada. É uma praça muito importante aqui, tem equipe de jovens que faz futebol, e temos nosso grupo que a gente já faz dança aqui. Esse grupo já existe há 14 anos, mas nunca essa praça se encontrou nessa situação de sujeira e de abandono. Por muito tempo, o lixo jogado nas ruas de Teresina vem sendo um grande problema, mas ultimamente espaços como essa praça vêm dificultando o acesso ao local. Além do mato, os bancos estão inapropriados, e tudo fica ao lado de uma das principais avenidas aqui da capital. Além da nossa zumba, tem esporte, os meninos jogam bola, tem as meninas que jogam bola, nós temos, tem o vôlei. Então, estão jogadas as traças aqui de uma forma que a gente tem até medo de vir para cá, por conta do lixo que está muito grande. A gente nunca viu essa praça dessa forma como ela está hoje. Eu já fiz a reivindicação na saúde, não recebi resposta, já caminhei várias vezes para lá e nada. Depois fui lá para saber a resposta, lá na sala me falaram que a demanda estava muito grande, por conta da chuva e tal, mas que viriam, e até agora nada. Foi antes do carnaval que eu fiz isso, bem antes, no começo de janeiro que ela já está assim. Eu espero que a partir desse momento que a gente fez essa reivindicação, que a prefeitura olhe mais para a gente e veja as condições que está essa praça. É muito triste uma praça dessa aqui, tipo central, estar dessa forma que está hoje. É triste mesmo. E você viu que a praça está bastante movimentada, tem zumba, tem as crianças brincando na quadra, tem criança andando de bicicleta. Então, não é uma praça inutilizada. Até o momento do encerramento dessa matéria, a gente ainda não tinha uma resposta da Saad, que é responsável pela região. Mas a gente recebeu uma nota deles logo depois. E eu vou falar para você o que é que tem nessa nota para a população do bairro Aeroporto. A Superintendência das Ações Administrativas Decentralizadas Centro foi informada e tomou conhecimento sobre o acúmulo em excesso de lixo e também do crescimento da vegetação na Praça Graça Leocádio, que fica no bairro Aeroporto. Eles já encaminharam uma solicitação para a limpeza da área e amanhã a equipe da gerência de serviços urbanos estará no local para agir, ou seja, para resolver o problema. Eles também pedem a colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo. Ali é um bairro bastante urbanizado, então imagino que o carro do lixo passa com regularidade. Não há justificativa também para ficar depositando lixo ali.